Escutar meu coração que bate no pum-pap da sua pumba Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai das tuas veias E veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o farró tocando e muita gente aí Não é hora pra chorar Então não é pecado se eu falar de amor Se eu canto de sentimento, seja ele qual a flor Um amor que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Isso, só quero novo, vai Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Pará, pule, pará, pule, bre Pará, pule, pe, bum, Jimi, bu, bom, 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 bom Ai, ai, ai